Aumenta o som É como sempre dizia o meu avô Em forró de verdade só tocar no interior Me juraram o forró, visitar o diviseiro Quando é sexta-feira já começa o desmonteiro É como sempre dizia o meu avô Em forró de verdade só tocar no interior Me juraram o forró, visitar o diviseiro Quando é sexta-feira já começa o desmonteiro A vaquejada tem hora pra começar Mas quando o piseiro toca não tem hora pra acabar Aumenta o som aí e chama na bota vaqueiro Porque nos paredão só dá toque de porroseiro A vaquejada tem hora pra começar Mas quando o piseiro toca não tem hora pra acabar Aumenta o som aí e chama na bota vaqueiro Porque nos paredão só dá toque de porroseiro Aumenta o som aí e chama na bota vaqueiro Porque nos paredão só dá toque de porroseiro Quando é sexta-feira já começa o desmonteiro É como sempre dizia o meu avô Em forró de verdade só tocar no interior Me juraram o forró, visitar o diviseiro Quando é sexta-feira já começa o desmonteiro A vaquejada tem hora pra começar Mas quando o piseiro toca não tem hora pra acabar Aumenta o som aí e chama na bota vaqueiro Porque nos paredão só dá toque de porroseiro A vaquejada tem hora pra começar Mas quando o piseiro toca não tem hora pra acabar Aumenta o som aí e chama na bota vaqueiro Porque nos paredão só dá toque de porroseiro Vem a forró assim Paredão do Baxi Paredão do Cardinal parceiro Nailson Paredão do Louro Paredinho de Negócio de Parajuru Meu parceiro das reproduções Fiquei doente Falar com o médico pra ver o que vai dizer No hospital raciocinei E foi aí que eu pensei Eu preciso de vinte raparigas Eu preciso montar um cabaré Eu preciso comprar um carro novo Tomar umas caixas e lotar ele de mulher Eu preciso de vinte raparigas Eu preciso montar um cabaré Eu preciso de vinte raparigas 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 Eu preciso de 20 raparigas, eu preciso montar um cabaré Eu preciso comprar um carro novo, tomar umas caixas e lotar ele de mulher Eu preciso de 20 raparigas, eu preciso montar um cabaré Eu preciso comprar um carro novo, tomar umas caixas e lotar ele de mulher Vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você beijando outro cara e eu beijei outra Beijei a boca dela como antes eu beisei sua boca Pensou em acertação, agiu com maldade, só feriu meu coração E eu sento o otário que vivia de ilusão, dessa vez não tem perdão Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você ficando contra o cara e eu beijei outra Beijei a boca dela como antes eu beijei sua boca Pensou em acertação, agiu com maldade, só feriu meu coração E eu sento o otário que vivia de ilusão, dessa vez não tem perdão Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Um alusão pra equipe, mais som Bob tem tsunami Varedinha desmantelo JBL agressiva E Piu atrevida Varedão do Baxim Varedinha tenebrosa Nosso amigo Berim Varedão do Cardenal Nosso parceiro Leandro de São Paulo Toque! DT Divulgações Dando divulgações Estou dando fã E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito E se alguém pergunta Eu me guardei a morte E que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial Mas fica comigo E fica comigo E deixa confidencial Mas fica comigo Mas fica comigo E ninguém precisa saber Que amor tem que ser vivido Vem da Forroção Meu parceiro tá no CEMES Tô livre da Crente Jó da Fala Cordeão E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito E se alguém pergunta Eu nego até a morte E que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial Mas fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E ninguém precisa saber Amor tem que ser vivido Torreio de um povo Varedão do Magi Varedão do Cardenal Meu parceiro de Produções A parede H5 Equipe Matoson Torreio Corteira 7 Vem com meu toque Forrozeiro Toque É que pijama na bota Meu parceiro Luano Camarão Delivery da Crente Não adianta querer amar Sem ser amado Viver do desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde Eu levo o gado pra beber O pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo Ou a razão Eu fui alvo da sua traição Não adianta querer amar Sem ser amado Viver do desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Pra tocar no paredão do baxim Paredão pesadelo Paredão do cardenal Paredinha tenebrosa Não adianta querer amar Sem ser amado Viver do desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já me decidi Eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração Se você não me quer Nem pelo mal Nem pelo bem Eu sofro Mas você sobe também Não adianta querer amar Sem ser amado Viver do desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Meu parceiro André Paredinha H5 Paredinha Mega Nerd Paredão do Ouro Paredinha do Corona Se algum dia desesperado Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca Não importa o que penso Te prometo Vou te amarecer É que eu não te esqueci Já tentei, já fui de tudo Se não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei, já fui de tudo Se não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti E por ti E por ti E por ti Meu parceiro das reproduções Mercado Super Lino Fiborífico Parachuru E o frango da madrugada Choro no forró E se algum dia desesperado E eu bater na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca Não importa o que penso Te prometo Vou te amarecer É que eu não te esqueci Já tentei, já fui de tudo E não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei, já fui de tudo E não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti E por ti PL Produções Meu parceiro Candivã Luan do Camarão É que pijama na bota Choro no forró Isso é toque de forrozeiro, meu filho Pare de H5 Pare de amegadete E paredão do louro Choro no forró Paredão do Hulk Aqui na minha terra Hoje vai rolar é festa Virar gojo na brasa Cachaça tá na canela No fundo porta-mala Tá batendo o forró Eu e a minha morina Dançando, arrachando nós Cachaça descendo Poeira subiu Aqui nós separa Os homens dos meninos Galera balança No som do pijero Tá todo mundo todo No solinho sancolê Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró Aqui na minha terra Não tem nada melhor Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró Olha que tome forró Aqui na minha terra Não tem nada melhor Eita forró Viver divulgações Dando divulgações Chorando forró Aqui na minha terra Hoje vai rolar é festa Virar gojo na brasa Cachaça tá na canela O som do porta-mala Tá batendo forró Eu e a minha morena Dançando, arrachando nós Cachaça vestindo Poeira subiu Aqui nós separa Os homens dos meninos Galera balança No som do pijero Tá todo mundo todo No solinho sancolê Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró Aqui na minha terra Não tem nada melhor Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró Aqui na minha terra Não tem nada melhor Tô aqui Baece de Cascavel E de especiaria Fortal Camarul Parceiro Jefferson Viviane divulgações Baece de Donário Solando forró Delivio da crente Bora D.D. Divulgações De São Bernardo Que xadar Bora Viviane divulgações Bora Jair, irmão Aécio de Cascavel É sexta-feira Avisei lá no grupo Se já pode ou tá cedo Ou tá cedo Eu botei quente na gelada Ativei o modo bebo O modo bebo Eu não tenho culpa Se elas querem o papai aqui Foi fumaça pro alto Que a rabeta vai subir Chama na pressão Hoje é só Cadão Lapada, nada, nada Acertando chapada, acertando chapada Hoje é só cada um, na fada, nada, nada Acertando chapada, acertando chapada É sexta-feira, avisei lá no grupo Se já pode, ou tá cedo, ou tá cedo Eu botei quente na gelada, ativei o mano-bebo Com mano-bebo Eu não tenho culpa se elas querem o papai aqui Foi fumaça pro alto que a rabeta vai subir Chama na pressão, hoje é só cada um, na fada, nada, nada Acertando chapada, acertando chapada Hoje é só cada um, na fada, nada, nada Acertando chapada, acertando chapada Hoje é só cada um, na fada, nada, nada Acertando chapada, acertando chapada Hoje é só cada um, na fada, nada, nada Acertando chapada, acertando chapada Meu amigo Renato Borneiras NET Para o Demívio YouTube Pra tocar na JBL agressiva Trio atrevida Equipe Madison Meu parceiro Bob Tsunami